Então, o amigo pergunta, então, quer dizer que tem um livro? You mean you have a book? Tem um livro nessa história? You mean you have a book? Agora, olha que interessante. Qual seria a forma correta de se fazer essa pergunta? A forma gramaticalmente correta? Do you mean you have a book? Teria que ter um do ali na frente, né? E como é que nessa pergunta aqui, eu, enquanto professor de inglês, trago uma forma incorreta de se fazer essa pergunta. Meu Deus, Marcelo está me ensinando inglês errado. Eu faço isso, gente, para ensinar você o inglês no dia a dia. Mas eu sempre aponto a maneira certa para você igualmente. Por quê? Se você vai para uma entrevista de trabalho, você vai perguntar do you mean you have a book. Você vai usar o inglês mais formal, mais bonitinho, mais certinho, tá? Mas no dia a dia, nas suas viagens, na televisão, exceto o jornal, né? Mas se você vai assistir um filme, uma série, ouvir uma música, a probabilidade de você escutar you mean you have a book é muito maior do que do you mean you have a book, ok? Então você precisa aprender as duas formas. A forma utilizada no dia a dia para você se libertar de verdade, conseguir falar o idioma de verdade, se conectar com o mundo de verdade, porque é isso que é o praticado, e o certinho, para você passar uma entrevista de trabalho, por exemplo, tá? É a mesma coisa em português. Vai me dizer que você não usa um tamo junto, né? Vai me dizer que você não usa um é nóis. Pô, é nóis! Quer dizer que isso é certo? É óbvio que não é, né? Todos nós sabemos que esse é um português erradíssimo, mas muito utilizado. Então você precisa saber, não somente o que é certo e o que é errado, mas o momento certo para usar isso. Na aula passada, eu mencionei que nós não estudamos a gramática do inglês nas aulas de inglês nos Estados Unidos. E é verdade, tá? Eu fui criado lá, minha formação acadêmica de vem dos Estados Unidos, e nós não estudamos a gramática do inglês nas aulas de inglês nos Estados Unidos, beleza? Por que a gente não faz isso? Falei na aula passada. Não há necessidade alguma de você estudar a gramática do inglês, porque a gramática do inglês é extremamente simples. O inglês é uma língua simples. O inglês é considerado no mundo linguístico como língua rudimentar, né? É uma língua primitiva, de tão simples que é. Ok? Então, você não precisa ficar se atentando a isso. Você aprende isso com a prática. E algumas pessoas, então, me perguntam, Marcelo, o que é que se estuda nas aulas de inglês? Já que você não estuda gramática, aqui no Brasil, gramática do português o tempo todo na escola. Como é que se faz, então? O que você estuda nas aulas de inglês nos Estados Unidos? Bom, a gente aprende muito vocabulário, porque, não sei se você sabe, mas em português nós temos mais de 600 mil palavras, e em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras. Isso quer dizer que uma mesma palavra vai significar várias coisas, né? E você precisa aprender isso. Nós estudamos, não existe separação de aulas de literatura para aulas de inglês, tá bom? Então, as aulas de literatura acontecem junto com as aulas de inglês. Aqui no Brasil existe separação do português com aulas de literatura. Então, você lê todos aqueles livros de Shakespeare, aquilo tudo a gente lê em sala de aula. Você talvez já tenha visto isso acontecer em filmes, né? Porque é padrão, tá? A gente levanta, lê uma página inteira, depois os alunos discutem a respeito e tal. Tá bom? Então, isso faz parte da aula de inglês nos Estados Unidos. E a gente aprende principalmente, de forma prática, realística, como que se usa inglês. Você vai fazer uma entrevista de trabalho, como é que você vai usar o idioma? Qual é o vocabulário que você vai usar? Como que você vai se portar? Qual é a forma de conversar em uma entrevista de trabalho? Como é que você vai conversar com um amigo seu de sala de aula? Como é que você vai conversar com um professor? São níveis distintos do idioma. Entende? Isso acontece em qualquer língua, tá? E a gente aprende isso nos Estados Unidos, dentro das aulas de inglês, de forma bem prática mesmo, bem realística, ok? E eu tento trazer isso o máximo pra dentro das aulas de inglês aqui na Wave. Porque isso é prático, gente. Isso transforma a vida de verdade. Não é você ficar estudando regrinha gramatical pra depois passar numa prova e receber um certificado que não atesta nada a seu respeito, tá? Não adianta. Falei isso na aula passada, né? Não adianta você ter um certificado de mega ultra power avançado do inglês se você não fala fluente. Na vida real, na vida real mesmo. Ou você fala inglês fluente ou você não fala. Ponto final. Então a gente tá aqui pra falar inglês de verdade. E eu, enquanto seu professor, estou aqui pra promover independência na sua vida. Não é pra você me usar como bengala pro resto da sua história, né? Mas pra você ter a liberdade de se comunicar a hora que você bem desejar. Isso é o que importa, tá? Então a pergunta You mean you have a book? Feita pelo amigo aqui, ela está de uma forma errada, né? Mas gramaticalmente falando. Porém, muito, muito, muito utilizada. Beleza? Vamos treinar a pronúncia? Mais uma vez, ó. You mean you have a book? You mean you have a book? You mean you have a book? Very nice. Olha, a gente tá com uma entonação, né? Tem uma entonação aqui. Olha que interessante. A Verônica perguntou, né? Será que é errado falar others ao invés de usar o some? Sim, Verônica. Nesse caso, sim. Apesar de nós termos, em inglês, uma mesma palavra significando várias coisas, né? Isso acontece devido ao número baixíssimo de vocabulário da língua em si. Nós temos algumas palavras em que nós temos mais de uma palavra para se referir à mesma coisa. Vou lhe dar alguns exemplos. Muito. A palavra muito, em inglês, tem várias palavras para a palavra muito. E cada uma delas possui uma especificação, ok? Um uso específico. A palavra também, também, tem várias palavras para a palavra também, em inglês. E cada uma possui um uso específico. E a palavra outro também possui vários outros em inglês. E cada um possui um uso específico. Nós estamos, nesse caso aqui, do diálogo, usando a palavra some, que não tem nada a ver com outro, e sim com alguns, né? E aí, nesse caso, não poderia usar a palavra others, beleza? Até porque others está se referindo a outros no plural, mas tem um uso específico para isso. E não vem o caso entrar nesse detalhe aqui agora. Não é o momento. Show? Mas, entretanto, todavia, existe aqui mesmo, no nosso canal no YouTube, uma série chamada Dissecando Frases em Inglês. E eu super recomendo que vocês assistam essa série, começando do episódio número 1. São 50 episódios distintos. E esses episódios, dentro desses episódios, eu ensino vários detalhes como esse, tá? O uso do other, por exemplo. O uso do também, né? Por exemplo, ok? O uso do muitos, muitos, muitos do inglês, ok? E vários outros detalhes dentro dessa série, Dissecando Frases em Inglês. É uma série em que eu pego uma frase específica, e eu literalmente disseco ela, eu quebro ela em partes, e vou explicando parte por parte de cada uma dessas partes dessa frase, tá bom? Beleza. Então, será que tem o livro? A resposta é yes. Yes for directions. E aqui eu quero ressaltar as variações dessa última palavrinha aqui na pronúncia. Eu posso dizer directions ou eu posso dizer directions. E ambas as pronúncias estão corretas, tá? Você vai encontrar essa série, Lisiane, aqui mesmo no canal, se você clicar em playlists. E não é só essa não, tá? Tem um monte de série. São centenas de vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Wave, Inerção Linguística. Se você procurar e clicar em playlists, vai aparecer várias playlists pra vocês. E são sequenciais, é bem legal assim, ajuda pra caramba, tá? Certamente vai ser muito benéfico aí pra vocês. Essa variação de pronúncia de directions pra directions acontece em algumas palavras em inglês. Nós temos, por exemplo, a palavra 11, né? O número 11 pode ser pronunciado eleven or eleven. Na palavra novo, que pode ser pronunciado new, like New York or New York, ok? E ambas estão corretas. Então, são variações. Ambas estão certas. E você pode optar pela que melhor se encaixar contigo, tá? No momento. Então, vamos tentar essa pronúncia aqui agora, ó. Yes, for directions. Yes, for directions. Yes, for directions. Agora, se você reparou bem, eu não mencionei directions. Eu mencionei directions e eu mencionei directions. Como é que é, Marcelo? Agora complicou aqui pra mim. Outro padrão linguístico. Muito comumente você vai ouvir o som do I com a pronúncia E. E. Não é I. É E. Por isso que nós contamos. One. Peraí. Two. Three. Four. Five. Six. Não é sex. Sex é outra coisa. Também não é six. É C. C. Six. Six. É o I com o som de E. Outro exemplo. Eu moro em Juiz de Fora. Qual que é a palavra pra morar em inglês? O verbo morar. Live. Escreve-se L-I-V-E. I live. I live. Não é leave. É live. Até porque leave é ir embora. Escreve com E-A. E é muito comumente o E-A possui som de I. Olha a primeira frase nessa tela. You mean you have a book? Olha o E-A ali, tá vendo? Padrão linguístico. E-A com som de I. E o me? E o mean you have a book? Ok? Guarde os padrões linguísticos. Existe exceção? É óbvio que existe exceção. Óbvio. Óbvio. Óbvio que existe exceção. É igual em português. Eu danço, eu canto, eu pulo. Mas você não fala eu sabo. Fala. Você tem um padrão linguístico. Padrão de conjugação do verbo. Eu danço, eu pulo, eu canto. Mas quando você vai para o verbo saber, tem uma exceção. Você conjuga eu sei. Então, em inglês vai acontecer a mesma coisa. Nós estamos aqui numa tentativa de minimizar o erro. Lembra? Essa é a tentativa que nós temos na vida. O tempo todo. Então, se você aprender o padrão linguístico, as chances aumentam de você acertar na hora de pronunciar uma palavra. Pergunta. And you do that online? Você faz isso online? Algumas pessoas já me perguntaram isso antes. Eu vou deixar essa dica aqui para você. A palavra online é junta ou é separada por um hífen? Como é que é isso? Ambas estão corretas. Você pode utilizar online com a separação, o on, depois o tracinho, depois a palavra line. E você pode utilizar online junto. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que, antigamente, quando isso tudo surgiu, nós utilizávamos o online separado pelo hífen. Com o passar do tempo, houve uma mutação na língua, que acontece naturalmente. E aí passamos a usar a palavra unificada. Online. Tá bom? Isso significa que online é mais atual junto do que separado. Tá bom? Ficou claro? Ok. Pergunta, então. And you do that online? Ou seja, você faz isso online? Tá? Vamos tentar? And you do that online? 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 E aí, será que esse cara faz isso online? Yeah, bro! E aí, nós temos aqui o yeah. Nós estamos conversando, né? Uma conversa, um diálogo entre dois amigos. Então, um inglês bem informal, né? Nós temos o yeah. Tratando-se aqui do yes. Aquela variação do yes mencionada por mim na aula passada. E nós temos o bro, que é tipo uma abreviação de brother. Bem informal também, né? Yeah, bro! Algumas pessoas, você poderá ver isso. B-R-O-W. E aí, vai ter um sonzinho de bro. Às vezes, a pessoa vai pronunciar bro. Yeah, bro! Mas tem o mesmo sentido, tá? De brother. Beleza? Vamos tentar, então. Yeah, bro! Viu o som, ó? Yeah, bro! Ok? Yeah, bro! Isso aí! Ah, e no... Como é que é, Lisiano? Não entendi. O and junto com o do. And you. Sim, sim. And you do. É isso? Essa é a pergunta? Se for essa, sim. E a continuação da frase? Online, every day, all day. Em outras palavras, tem que praticar todo dia, não é? Então, o amigo pratica online todo dia, o tempo todo. Sem que essa pessoa precise parar a vida para fazer isso. Isso é o que importa. Ah, eu vou repetir o que eu disse na aula passada. Você não precisa ficar na frente de um livro, sentar ali e ficar estudando duas horas por dia. Aliás, escrevi um e-mail sobre isso hoje e mandei para os participantes da imersão. Quem estuda inglês não fala inglês. Esse foi o título, né? O texto se baseou nisso, né? Quem estuda inglês não fala inglês. Se você fica estudando inglês, você não fala inglês. Porque para falar inglês, você precisa falar inglês. Se você quer falar de fato o idioma, você precisa falar o idioma. Não adianta você ficar aprendendo vocabulário isoladamente, ficar aprendendo regra gramatical. Isso não vai fazer você falar inglês de verdade, muito menos alcançar a sua fluência. Quem estuda e fica ali sentado na frente do livro, lendo, 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 dificilmente vai aprender a falar o idioma de fato. Vai ficar muito bom na leitura. Vai, poxa, talvez fique muito bom até na escrita. Mas falar de verdade, compreender o que o outro diz, aí já é outro papo. E é exatamente aí que as pessoas agarram. E é exatamente isso que as pessoas geralmente desejam. Marcelo, eu quero falar inglês. Como é que eu faço? Você precisa falar inglês. Sem ambiente seguro para a prática constante, o professor para te ser guia, fica muito complicado mesmo. Sem saber como fazer, fica muito difícil mesmo. Precisando parar a sua vida para isso, fica mais difícil ainda. Nós tivemos um aluno na Wave que ele tinha três empregos distintos. E ainda era casado, tinha filho e precisava dormir. E ele trabalhava todos os dias, todos os dias mesmo. Além das coisas que ele já fazia, ele também era árbitro de futebol. Então, os domingos ele trabalhava também como árbitro. Então, o cara estava constantemente envolvido com o trabalho, para sustento da família e tal. E ele falou, como é que eu vou aprender inglês? Dentro da Wave, isso se tornou super simples para ele. Por quê? Porque ele levou o inglês para o mundo dele. Ele não precisou parar a vida dele para poder estudar o idioma. Ele levou o inglês para o mundo dele. E aí ele continuou. Ele continuou fazendo o que ele fazia, mas praticando o idioma o tempo todo. O tempo todo. Evolução inevitável. Não tem como não chegar à fluência dessa forma, percebe? Vamos lá, então? Repetir essa frase. Yeah, bro. Online, every day, all day. Yeah, bro. Online, every day, all day. Online, every day.